No Shopping Porto você encontra de tudo aqui no Brásio pra comprar tacado e revender na sua cidade. Verão chegando, chapéu numa loja assim que fica bonito, viseiras a partir de R$10,00 é muito barato. Calça jeans, vários modelos, lavagens, cortes a partir de R$35,00 no tacado. Olha essa saia que bacana, xadrez, um super corte, caimento, apenas R$35,00 no tacado. Moda masculina, olha, calça de sarja, olha o corte e as cores a partir de R$40,00 no tacado. Bom, vestido jeans nunca sai de moda, né? E olha só no verão como fica legal no corpo. Apenas R$45,00 no tacado. Olha os biquinis então, um mais legal que o outro, lembrando que é do P ao GG, também tem plus size, a partir de R$40,00 no tacado. Olha só o colorido desse vestido, hein? Lindo, apenas R$25,00 no tacado. Ainda por cima aqui no Shopping Porto você encontra umas araras promocionais como essa. São várias peças, modelos, R$15,00 cada. Shopping Porto é assim, modo infantil, masculino, feminino, eletrônico, tudo num lugar só, comprando no atacado. Rua Rênima, 352 de segunda a sexta das 2h às 16h, sábado das 2h às 14h. Vem pra cá!